Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas tiveram início uma vegetação e rapidamente se alastraram para uma plantação de eucalipto que fica às margens da conhecida estrada Rio do Morro, região de Araquari, no norte do estado. Foi preciso mais de 15 mil litros de água no combate inicial do incêndio e para controlar o rescaldo. Segundo a estimativa, a área atingida supera dois campos de futebol e não havia residência em volta. O trabalho foi realizado pelos bombeiros militares e comunitários de Araquari com apoio dos bombeiros voluntários de Joinville. Segundo a corporação, a área afetada estava bastante seca e por isso o fogo se alastrou de forma mais rápida. A rodovia foi sinalizada e o fluxo de veículos no local não precisou ser interrompido. Foi aberto um inquérito para apurar as causas do incêndio, mas não está descartada a possibilidade do início ter sido causado por uma bituca de cigarro atirada na mata seca. Os bombeiros alertam que com a chegada do verão e a baixa umidade do ar, o perigo de incêndio, principalmente em vegetação, aumenta exponencialmente e por isso pede à população atenção redobrada.